Finalmente ficou pronto o quarto do meu filho, gente! Nossa, eu tô tão feliz! E hoje eu vou mostrar o tour completo pra vocês, todos os detalhes do projeto. Nossa, isso aqui tá um sonho! Ele tá tão feliz, mas tão feliz porque nem eu e nem ele tínhamos imaginado um quarto tão lúdico, tão lindo, tão divertido. E tudo aqui tem a ver com a idade dele. Mas ao mesmo tempo, a grande gente conseguiu atender o meu pedido de mãe. Criar um projeto que fosse pra agora, pra daqui um ano, daqui dois anos, pra ter a fase da adolescência e eles conseguiram. Tá lindo demais! Eu quero começar mostrando essa parte de cima. Vem cá! Eu nunca tinha imaginado dois andares dentro do quarto do meu filho. O Daniel Crote, que foi arquiteto, que idealizou esse projeto todo com a grande gente, ele conseguiu ir muito além da vontade de um menino e de uma mãe. Eu acho que ele, literalmente, ele conseguiu mergulhar no sonho de qualquer criança, de ter o seu espaço de brincar e ter um espaço divertido. Por isso que ele começou criando esse espaço aqui em cima, aonde é cheio de almofadas, tem esse colchão, esse futon super gostoso. Essa decoração, escrito Game Station, já pensando depois na fase da adolescência, ele ainda conseguiu colocar vários grips, que são essas coisinhas, esses tijolinhos na parede, pra escalar. Quando a gente é criança, o que a gente faz? A gente brinca de escalar. Ter uma parede dentro do quarto pra brincar disso, nunca tinha imaginado e ficou muito divertido, muito seguro, muito colorido. Antes de eu mostrar a parte de baixo, deixa eu mostrar pra vocês esse espaço aqui, essa parede. O Alêzinho, ele tá vivendo agora a fase dos pokémons, mas eu sei que toda criança, todo menino, muda de tempos em tempos seus personagens. No começo do ano, era o Léo, guarda da floresta. Agora nós temos o pokémon, e daqui a pouquinho vão chegar outros personagens. Então, eu não quis criar um quarto temático, e sim um quarto que tivesse a possibilidade de se transformar ao longo da vida dele. Algumas cores foram priorizadas aqui. O branco, cinza, amarelo. O amarelo pra trazer a luz, pra trazer a alegria. O cinza, já pensando nas mudanças da idade, que tem um pouco do preto, do chumbo, pra trazer essa coisa mais séria de menino e moderna ao mesmo tempo. E depois as combinações ao longo da vida ficam mais fáceis. Outra coisa que eu achei muito charmoso, essa roupa de cama de astronauta, gente, é muito fofo. De um lado, eu tenho a escada pra chegar aqui em cima, no Game Station. Do outro, um escorregador. É lindo demais. E esse escorregador aqui, ele faz base pra uma estante que fica aqui embaixo, aonde nós temos nichos coloridos, iluminados, feitos pra colocar todos os brinquedos. Os brinquedos favoritos do Alezinho. Então, ele tem uma pequena coleção de carrinhos, que ele tá na fase agora de querer imitar o papai, né? Papai tem coleção de bonecos, ele também tem a coleção dele de bonecos, de pelúcias e poucos carrinhos que estão aqui em cima. Na parte de baixo, eu achei muito bacana esse espacinho que foi criado pros livros. O Alezinho, ele gosta muito de leitura. A gente sempre incentivou isso na vida dele, não só pra escola, mas aos finais de semana, em momentos de lazer. Então, é muito legal pensar nesse momento do livro, que esteja ali ao alcance da criança. Uma cesta de brinquedos, porta-trecos divertidos que combinam com a roupa de cama. Aqui é o momento do astronauta. Eu acho que tem muito a ver com a idade dele, porque toda criança a gente fica viajando. Fica no mundo da lua, fica pensando, sonhando, imaginando, idealizando, criando. E eu acho que o quarto tem que ter exatamente essa conexão. Um ponto muito delicado que fica aqui debaixo da escada é esse nicho iluminado, que o Alexandre, de tempos em tempos, vai poder trocar a decoração lá embaixo. Agora, o brinquedo da vez ali dentro é o Pikachu. Eu não sei o que será daqui duas ou três semanas ou daqui um ano, mas, por enquanto, o xodó dele é o Pikachu, que, aliás, aparece em diferentes momentos aqui do quarto. Não só do lado da cama e na área dos brinquedos, como também na área de estudo. Já do lado de cá do quarto, aqui desse lado eu tenho o armário, a entrada, um corredorzinho. Chego nesse espaço aqui, aonde nós criamos o espaço de estudo. E ficou muito legal. E eu acho que o ponto mais difícil da construção de todo o projeto. Porque esse painel aqui, tá vendo? Essa treliça toda de metal, então, ela chegou pronta aqui, inteira. Eu dei graças a Deus que a minha porta aqui de casa é grande, porque quase não entrou. Deu um trabalho para os meninos. Olha, pesada, enorme, porque do mesmo jeito que você tá vendo aqui, ó, ela é teto-chão. Não tem uma única emenda. Estrutura inteirinha de metal. E aí, as laterais, depois aqui, que eles colocaram a moldura para combinar com o acabamento da mesa. Mas o trampo foi grande. Agora, meninas, vocês arrebentaram, viu? E aí, no painel, toda a decoração fica presa. As duas prateleiras. Um reloginho bem charmosinho, que o Alizinho pediu. Os quadrinhos de personagens que ele gosta agora, o Pikachu e as pokebolas. Esse detalhezinho aqui foi um presente que nós ganhamos com o nome dele. Trouxe para cá para poder personalizar. De novo, elementos do mundo da lua, que é uma criação do pessoal da grande gente. Outro quadro para poder combinar. Aqui embaixo, um quadro de metal, uma lousa de metal com agenda, para a gente poder passar a semana toda. Agora, a gente está na fase do homeschooling. Então, eu tenho assim, lápis de cor, massinha, tinta, mochila, tudo fica aqui. Todo o espacinho dele está aqui. Uma luminária, que a gente trouxe para cá, que ela consegue se mover conforme a necessidade também de iluminação. Uma cadeira bem confortável. Ao lado, nós temos um puffzinho, que ele serve tanto de banco para poder vestir o tênis, para poder ficar do lado dele aqui na hora que está fazendo alguma lição, alguma tarefa para a gente dar um apoio. Mas também é um esconderijo que a mamãe gosta muito. É o lugar onde eu guardo o edredom e a coberta. Uma coisa que eu estou achando muito fofo do Alizinho é que aos poucos, ele está começando a curtir coisas que eu gosto e coisas que o pai dele gosta. Há algum tempo, eu fui a Portugal. Aliás, eu mostrei essa viagem inteirinha para vocês aqui no canal. E nesta viagem, durante essa viagem, eu tive a oportunidade de comprar alguns livros do Harry Potter. Eu amo os filmes do Harry Potter. Eu queria muito ter alguns livros. Encontrei alguns e olha só aonde eles vieram parar agora. Faz parte aqui da biblioteca do Alizinho. O quarto é do Alexandre. Por isso, um dos pedidos dele foi, mamãe, eu quero receber os meus amigos aqui e eles precisam dormir aqui no meu quarto. Então, esse espaço aqui de cima pode se transformar em uma cama, aqui na parte do Game Station. Saem as almofadas, entra travesseiro, lençol, edredom. Tudo bonitinho, combinando com a decoração aqui de baixo também. E, aqui debaixo da cama, nós temos um bicama também, já prontinho para receber o seu melhor amigo. Então, tem espaço para três crianças poderem dormir aqui. Quer dizer, três com cama, né? Porque se depender de criança, junta colchão, vai se espalhando, pega almofada, edredom e tudo vira festa. Uma outra coisa que eu achei muito legal foi o aproveitamento dessa escada. Porque ela tem a função para subir e descer o espaço aqui do Game Station, mas também, cada um dos degraus aqui, cada degrauzinho, ó, é uma gaveta escondida. A única gaveta que não funciona é essa daqui por conta do nicho. Porém, as demais são todas bem funcionais, espaçosas e é só dar um toquezinho, ó, que ela já trava. Simples assim. Outros pedidos de criança. Mamãe, eu quero um esconderijo no meu quarto, mas é pedido que não acaba mais, né? Saí da cama, vim aqui para esse espaço aqui embaixo. Eu tenho que me abaixar, mas o alhezinho consegue entrar de pé bonitinho aqui embaixo e vem para o esconderijo. Aqui atrás, nós colocamos uma mesinha, banquinho e espaço para poder pendurar mochila, casaco. Aliás, esses penduradores aqui, gente, são muito charmosos. Os três foram feitos aqui com exclusividade para a gente. A primeira vez que a equipe personalizou esse tipo de pendurador é machetaria. Olha, se eu estou feliz, vocês não fazem ideia da felicidade do meu filho, gente. Esse quarto aqui é muito mais do que ele poderia sonhar, mas tá a cara dele, tá a cara do alhezinho. Eu quero mandar um beijo para todo o time que me ajudou a realizar esse sonho aqui. Começando com a Grande Gente, que é a maior empresa de enxoval e decoração para bebês e agora também kits. Para o arquiteto Daniel Crote, que criou todo esse projeto, que arrebentou a galera da marcenaria. A Sabrina e o Leonardo e todo o seu time, viu? Toque, retoque, marcenaria. Beijo grande para vocês. E eu não posso esquecer da turma que foi responsável por toda a parte civil aqui. Pintura, parte elétrica e tantas coisas que precisam ser feitas antes disso aqui tudo chegar, antes da decoração chegar aqui dentro. Daniel, do Espaço Reformar. Beijo para você e para todo o seu time. Galera, vou deixar aqui nas descrições todos os contatos de todos os responsáveis por me ajudar a realizar esse grande sonho. Espero que vocês tenham curtido esse tour. Espero que vocês também tenham curtido aqui o novo quarto do Alhezinho, quarto de menino grande. Aproveita, se você ainda não está inscrito, rapidinho. É só tocar aqui em cima. Logo ao lado tem um sininho para você ativar as notificações para receber sempre que a gente postar vídeo novo. Comenta, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Amém.